Bebida de rico com ingredientes que você tem aí na sua casa. Com certeza, essa é a melhor bebida do mundo. Para começar a nossa receita, a gente vai adicionar 3 bananas, 1 canela em pau e 2 xícaras de leite integral. Minha xícara tem 220 ml. Vou bater isso aqui tudo muito bem por até 5 minutinhos. Já batiu o suficiente, agora a gente vai retirar e levar para o refratário. Bora lá! Aqui no meu refratário eu vou adicionar aqui toda a misturinha que nós fizemos, com as bananas e a canela. E vou coar, tá bom gente? Vou coar bem, dessa forma aqui. Aí fica todas as pedrinhas trituradas da canela, tá vendo? Feito isso, agora a gente vai para a próxima etapa. Bora lá! Agora aqui no meu liquidificador eu vou adicionar uma forminha de gelo. Vou adicionar toda a nossa mistura, que já foi batida. Vou adicionar 200 gramas de leite condensado. Pessoal, essa bebida aqui é a minha preferida, vocês vão amar. 2 colheres de cacau em pó. 2 colheres de café solúvel. Pessoal, eu vou bater isso aqui tudo novamente por mais 2 minutinhos. Bora lá! Pessoal, já terminamos de bater. Agora a gente vai colocar na nossa taça a nossa bebida, tá bom? Bora lá! Pessoal, nossa bebida ficou pronta. Temos aqui a nossa taça. Olha que bacana, gente! Olha que delícia! Meu Deus do céu! Pode fazer que dá muito certo, gente! Vou polvilhar aqui um pouco de canela, mas é opcional e a gosto, tá? Só para dar um toque legal aqui, ó. Gente, essa bebida é uma bebida de rico com ingredientes que você tem na sua casa. Surreal! É a minha preferida, tá? Pessoal, bebida pronta! Essa foi a receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima! Tchau! Fique com Deus e até a próxima! Fique com Deus e até a próxima!